Na ilha de Patmos, eu me encontrava fugindo da perseguição E em uma visão ouvi uma voz Te mostrarei as coisas que virão O merecido fim Então mudou-se o ambiente no qual eu estava por completo E eu vi lugares estranhos E que a destruição do mundo estava tão perto Na minha frente ele é sentado num trono tão grande Que encheu todo o meu campo de invenção E falava pra mim Eu sou o que era, o que era, e aquele que eu te vi Seus cabelos gloriosos de um branco mais puro que a neve E os seus olhos como fogo representando tudo o que eu irei em breve E eis que um alho me mostrou Todas as coisas que estavam para poder ver A terra vai ter melhor que você É real Quando tu descer do céu De toda a vida te louvar És o alvo e ômega Vira pelas nuvens Novo céu e terra Maranata Então me encontrei em outra visão E haviam sete anjos e sete trombetas Que quando eram tocadas Causa e destruição Caiam sobre o planeta Tempestadas, um gravitas e um calor Tão ardente que começou A queimar todas as florestas Vi estrelas que caíam no solo E algo tão grandioso que fez encher os olhos Foi lançada E quando explodiu Fez uma fumaça tal que tudo encobriu Da fumaça eu vi algo surreal Coisas feitas para causar o mal E eram como gafanotos gigantes E em sua cabeça algo como longos cabelos Quando voavam faziam um barulho tão grande Que pareciam grandes e desertos correndo E eram feitos totalmente de felo Tendo um poder tão grande Capaz de matar os homens Alguns olhos desciam do céu Para lutar contra a humanidade infiel E depois dessas coisas Houve vozes que diziam A terra vai ter medo Não vê que você é real Quando tudo descer nos céus Toda vida te louvará És o alvo e ômega Vira pelas nuvens Novos terão e terra Maranata Vira pelas nuvens Novos terão e terra A terra vai ter medo Maranata 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 E olhei para o céu escuro em uma manhã Verão Uma luz tão forte Que lembrava algo Que uma vez foi sol Então coisas como milhares de anjos Então coisas como milhares de anjos nas nuvens Maranata E na santa cidade E na santa cidade iremos E limparei de seus olhos toda lágrima E não haverá mais morte Nem choro E nem dor Eu que estou assentado digo Eis que faço novas todas as coisas Pois minhas palavras São verdadeiras E fiéis E nem dor Som a fil E ontem